ALEIXO FM É Bruno Aleixo a falar no rádio Bom dia, está no ar o ALEIXO FM, o seu programa de atualidade semanal, hein? Olá, bom dia Diz lá o assunto da semana, anda? Eu trouxe vários, um é de música, outro é política do Brasil, mas também tem obituário e um tema de economia Qual obituário? Quem é que morreu? Foi o fundador do IKEA A loja de desmóveis? Sim Não sabia? Ele chamava-se IKEA? Não, era Ingvar Kamprad Nunca ouvi falar, não vou ter pena Parece que era o segundo europeu mais rico do mundo Também era o segundo europeu mais rico da Europa Hã? Ah sim, pois E olha lá, esse homem do IKEA não era sueco? Era Então era o sueco mais rico do mundo, quem é que é agora? Não sei, deve ser outro empresário Deve ser, é um dos ABA O mais gordito da barba Era o chefe Parecia ser o mais atinado Pois, não sei Mas olha, já que falas em ser atinado Este senhor do IKEA era conhecido por ser muito poupado e humilde Gatão Não era conhecido por ser o dono do IKEA? Sabes bem o que é que eu quis dizer? Sei, vá, anda lá Não estava sem pequenas coisas Por exemplo, ele trazia pacotes de açúcar dos cafés Ah, sério? Pá, se eu for a fazer isso é um bandalho O senhor o homem do IKEA já é poupado e humilde E podia estar só a ser bilhaco Para dar menos lucro ao homem do café Sabe lá tudo Sei porque há muito mais exemplos Não era só nisso E olha que eu conheço velhos que fazem isso Mas depois esquecem-se que guardaram os pacotes de açúcar nos bolsos E olha, passado uma semana andam uns queijos badios atrás deles Sem não saberem porquê Mas eram mais coisas Quando o senhor do IKEA veio cá a Portugal A ver a primeira loja Ficou numa pensão E então? Caramba, o mais normal seria ficar num hotel de 5 estrelas, não? Pá, mas tu achas que é ele que cabem? Então não é ele O que é que havia de ser? Isso foi noticiado Mas não era ele Esses homens muito ricos têm sempre sósias Se não forem clones Em que ano é que isso foi? Foi em 2004, acho eu Então se calhar já era um clone Ainda esta semana vi que os chineses já tinham clonado uns macaquitos Pá, Bruno Mas porquê que o fundador do IKEA ia mandar um clone dele para visitar a loja? Em Portugal Porquê que um velho havia de querer vir a Suécia para ver uma loja de prateleiras? Claro que manda um sósia Ou um clone Só para meter respeito aos empregados Então pronto, foi isso Não foi o dono do IKEA que ficou numa pensão e andou de autocarro Foi um sósia ou um clone Caraca, mas estás a duvidar porquê? O Saddam Hussein tinha uns 3 ou 4 sósias Só para andarem de barco com ele O homem do IKEA não ia ter um sósia para vir a Portugal Fingir que é humilde e ficar em pensões A melhor parte de ser rico é não ter que ir a sítios a apanhar a seca Podes perguntar a qualquer rico Eu acho que o provável tinha sido assim, mas está bem Mas é isso que eles querem que tu e os outros burros pensem? Que o homem do IKEA tinha vindo cá dormir numa pensão? Sim, é isso É tudo um grande esquema E é, Catano A quem é que as pessoas preferem comprar uma cómoda? O Pato Bravo que anda de Ferrari Ou o Velho do Sué que anda de autocarro? Sim, deve ser só por isso que o IKEA tem sucesso Não deve ser só por isso, mas também por isso Ah, então pronto, não sei O senhor que fundou o IKEA não era nada poupado É tudo mentira Eu não disse que não era poupado Só disse que não era ele que vinha cá dormir em pensões Para parecer poupado e humilde Então admites que nem sido uma pessoa muito poupada Mesmo quando já era multimilionário Admito Então pronto Então pronto o quê? Mas acho que se ficares com a razão Não ficares com a razão nenhuma E mais Andou esse velho a guardar pacotes de açúcar nos bolos Para agora os netos e os filhos andarem a reventar o dinheiro todo Em vinho, em cigarros, em festa Valeu a pena sim, senhora Que estaria bonita Aleixo FM Quebrou um aleixo A falar no rádio